O que eu quero é mais do que qualquer estratégia é ter confiança, confiança individual. E confiança na equipa, para não poder ter capacidade de mostrar todas as nossas qualidades em função do que é a diversidade de não poder encontrar no jogo. Ricardo, no caso, afastado, perguntar-se que o jogador já está mais ou menos recuperado. Não estou a pensar que não estou a pensar. Tirando o que acabou de dizer, não estou a pensar que não estou a pensar que não estou a pensar. A máxima força, como diz anteriormente, por que eu não queria ter a máxima concentração, a máxima confiança. e que os jogadores estão a passar para como, tudo se desqualidade e tudo demonstra de facto que não tem condições para espiar três pontos. O padrinho de morrer-se é um jogador de Ligéria, portanto apontar, ele pode se interromper com um handicap a eles, mas se calhar é para nós também, porque é um jogador que se espera fora, agora é para jogar também na Jardim. Não há de ser por aí, por onde cabe-se para ninguém a ideia? Não há de ser por aí, porque então não podia dizer também que quando não está a jogar, não há descomo, não tem nos dificuldades. Obviamente que isso é sintético, a maioria dos jogadores, moda nos jogadores, até joguei na compo de rádio natural, mas em nós casa, independentemente, não temos ido sempre, independentemente de onde é que não está a jogar, ou quem é que é o nosso adversário, na nossa cabeça está sempre a procurar três pontos, e muito mais ainda não está na nossa casa, não tenho confiança que não puder fazer um bom jogo e ganhar jogo. Obviamente que não tenho que ter humildade para saber que o nosso adversário é um adversário de peso, um adversário que tem nome na África, mas de qualquer forma, o que não tem feito e desempenho que não tem tido e a evolução que a nossa equipa tem tido, está fazendo a nós cada vez mais confiança, está de mais acreditar que não tem condições para ganhar a nossa casa, não tem condições para expiar três pontos, onde é que for, e assim mais um jogo que não estuda a confiança e não pode acreditar que não te puder sair com os três pontos. E até que ponto que esse caso, Ricardo, vão te afetar, não é que a maioria das saídas, não é afetar nada? Já é passado, agora foco aqui na nossa equipa, mas eu como líder, tive um efeito negativo na nossa equipa, não tenho vindo a melhorar também na estrutura da equipa, cada vez mais não saber, poder ter uma outra situação dentro da equipa, porque no G30 ou 30 e tal pessoas, obviamente, poder ter uma outra situação, mas em nenhum momento ele teve uma influência negativa na nossa estrutura. Por isso, já podemos ter presença de público ali, mas o pessoal tem de preparar aqui para trazer a equipa, a pão, provavelmente, um grande lugar, não é para nos receber essa ação. Qual é a que importância de sinergia para desesperar que o público de São Vicente vai transmitir aqui? Não, mas mais nada, eu tenho que agradecer durante todos os dias no Ateli, para onde é que não passassem pessoas a te aplaudir. Obviamente, a gente está a ficar, digamos que triste, por um momento que tem povo, porque tem povo, porque todas as pessoas queriam ganhar jogo na camp, e por São Senado tem de ter o tempo que eu acho que tive a responsabilidade, mas o modo que eu tinha dito também anteriormente, a gente tem de ficar contente, porque é jogo bem para São Vicente, já tinha o tempo que eu tinha tido o jogo na São Vicente, porque é a última vez que os amigos chegam ali, não estou nem imaginando há tão tempo. Mas, modo a dizer, não estou satisfeito e não estou continuando a te pedir para o São Vicente, cada vez mais, para ajudar, para apoiar essas equipas, independentemente dos BWA jogo, acho que é BWA jogo, o São Vicente tem feito sempre isso, vou te lembrar na altura, para não jogar na Mindelo Hotel, não tive de beber via cruz, para todo mundo romano que tinha, naquela altura, de ajudar a seleção, e o povo São Vicente tem fama de fazer isso sempre. Noto a esperar também, independentemente daquilo que pôde acontecer amanhã, que este ajudar, antes de jogo, durante o jogo e depois de jogo, mesmo que as que estiverem na estátua. Na apresentação de Ricardo Donos, como ontem nós tivemos presente na coletiva de imprensa, podemos mudarmos uma declaração sobre as declarações que a Ricardo Donos explica a sair da seleção nacional? As declarações e de seus, vamos dizer, nós já na parte final de nossa preparação, é uma questão que já aqui passada, cada um tem uma espécie de time, que ele pôde ser de seleção ou não, nós foco, e no jogo de manhã, tudo o que já passava, já passava, fazer parte do passado, e está esclarecido, nós planos está esclarecido, parte da federação está esclarecido, portanto, não tem mais nada para desacelerar. E aí, antes da Grécia, da seleção Vicente, do 25, da seleção da seleção nacional, não é o 3º da Grécia para poder ir a vir a representar? Muito satisfeito de estar ali, mais uma vez, de representar a seleção, ainda mais que não estão sendo na casa, infelizmente, nunca tem um público na compa, mas, não sabemos a maneira que podem se acender, mesmo lá fora, a gente tem que ir a apoiar, a gente não está jogadora de sentido, diz que não está jogando ali, e pronto, é apenas que estou atento como, já agora agradeço-vos por tudo o que a gente tem feito, não jogando ali, e muito obrigado também amanhã, no dia de jogo, estou bem-se todo ali, diabólico, como ela está a dizer, e o seu sinto. Para quem quer ganhar o jogo, você vai ganhar o jogo, ou como não está? Ou tem uma grande responsabilidade, que o propósito já, e a oportunidade de gol, ou não? Não quero ganhar o jogo, acho que não estou bem a época isso, não tenho vindo mostrado, nos últimos tempos, porque eu não tenho uma equipe, um grupo forte, eu tenho jogado bom futebol, eu tenho tido resultados positivos, já tiveram que os últimos, não acabaram, não acabaram de ser um pouco eficaz no frente, mas, mas é não só mim, que tenho responsabilidade, ou só avançados, é que tenho responsabilidade de fazer gol, é tudo uma equipe, uma hora de defender, não defender todos juntos, na hora de dar caia, é se capaz de ser igual, agora, claro que, diretamente, não te acabar de ser ligado a gol, não é? Não é? Não é que tu ficar mais por frente, mas é um trabalho de equipe, acho que tudo gente concentrada, falta o último treino, que é para não acertar os últimos detalhes, acho que amanhã, não estou preparado, ou pelo menos, para continuar a dar tudo, e tentar ganhar com os três pontos, que é tão desejado para nós tudo. Eu acho que é sempre igual, desde o primeiro dia até hoje, é sempre um orgulho para mim, sabe, quando eu estou no clube, e que não sei que data da FIFA, que eu estou por cima, e que tem jogo de seleção, pode sentir sempre uma coisa a mais, então, até hoje, é igual para mim, desde o primeiro dia até hoje, e pronto, continuar de Belize, dar-se o meu máximo, com o maior orgulho possível, e pronto, até dia que, Deus quiser, continuo ali.